Fala galera, estamos aqui na iShop, a loja foi inaugurada há cerca de um mês aqui no Shopping Paris, em Cidade do Leste e vamos conversar com o Fernando Benítez, o Fernando é o gerente aqui da loja, para esclarecer algumas questões importantes para você que vem aqui para a Cidade do Leste. Fernando, obrigado por estar conosco aqui no Compras Paraguai. Por que instalar a iShop aqui em Cidade do Leste? Bom, primeiramente bom dia, tudo bem Lucas? Bom, primeiramente porque a Cidade do Leste é uma cidade fronteriza, Cidade do Leste recebe uma quantidade importante de pessoas, de turistas, então nós entendemos que a cidade hoje, ela está passando por uma fase de, por uma mudança, hoje em dia a Cidade do Leste está se convertindo num referente turístico, não simplesmente de compras. Ô Fernando, Premium Reseller, o cliente que vier aqui vai ver fixado na entrada da loja, o que é que é essa inscrição? O que é que ela representa? Bom, uma Premium Reseller seria uma loja padrão Apple mesmo. Quando a gente está falando de padrão Apple, estamos falando desde os móveis, do chão, até o atendimento e os produtos, no caso, né? Os nossos produtos são 100% garantidos. Nós, por exemplo, importamos pelo canal oficial da Apple e os produtos são 100%. Fernando, qual o diferencial da loja para o cliente Apple? Bom, primeiramente seria o atendimento, né? Nossos vendedores estão altamente entrenados para brindar um atendimento exclusivo, né? Desde conhecimento do produto até o trato aqui com o cliente e tudo mais, né? Fernando, fala agora sobre produtos. Quais os principais produtos buscados pelos clientes aqui na iShop? Bom, hoje em dia o cliente Apple, ele procura a linha inteira, na verdade, a linha toda. Nós aqui na iShop temos a linha completa, desde acessórios, desde os cabos, as cabas originais, iPhone, iPad, tudo. A linha completa, né? Além disso, nós também trabalhamos com as marcas de acessórios certificados pela Apple, né? E temos a linha toda. Fernando, vamos agora fazer um comparativo importante de preços. Brasil, Paraguai, Estados Unidos. Tem como a gente comparar se aqui no Paraguai é mais barato o produto Apple do que nos Estados Unidos? É, na verdade, hoje em dia o diferencial é muito pouco já. Até, inclusive, em alguns produtos a gente tem o mesmo preço e o restante, na verdade, é muito pouco. É uma diferença mínima já, hoje em dia. Isso aí. Quais as especificações para o aparelho comprado aqui funcionar no Brasil? Bom, nós aqui na iShop, nossos aparelhos aqui estão 100% homologados pela Anatel, né? Que é a Associação Nacional de Telecomunicações lá no Brasil, né? Eles estão 100% homologados, funcionando 4G 100% lá e com a garantia de um ano, né? Tanto lá no Brasil como em qualquer parte do mundo, né? Fernando, vamos falar agora sobre a linha de computadores, especificamente os portáteis. Quem vier aqui na iShop, que lançamento top tem para o cliente? Perfeito. É, na verdade, hoje temos a nova MacBook Pro, com o Touch Bar, né? Ela está em uma média de US$1.270 e é um dos últimos lançamentos na linha de portáteis, no caso, né? Então, pessoal, é isso. É só chegar aqui na iShop, né? Nós ficamos aqui no Shopping Paris, segundo andar, é uma loja top, temos os melhores produtos aqui, a linha completa da marca e o melhor atendimento, que é o mais importante para nós aí. Tchau, tchau.